Bom dia, gente. Que sono hoje. Muito sono. Mas eu resolvi, sabe o que é fazer? O que é gravar. Eu tô em Queens e eu tô indo pra Manhattan. Eu trabalho em Manhattan. Eu resolvi gravar esse trajeto. Vamos lá? Bom dia, gente. Confesso pra vocês que hoje eu tô morrendo de sono. Tô chegando aqui no trabalho. E... Primeiro, eu quero que vocês parem tudo o que vocês estão fazendo. Se inscrevam no canal. O dedo não cai se dê um like aí no vídeo, tá? E outra coisa, comenta. Nem que seja um emoji de coração, um emoji de dedinho. Eu quero que você faça isso agora, nesse momento, tá? E vamos pra mais um vlog aí, que hoje... Quando é vlog, eu falo. Hoje é vlog. Sabe por quê? Porque eu pego a câmera e falo. Eu vou filmar o meu dia a dia. Chegando aqui no trabalho. Olha esse corredorzão, ó. E daqui, eu vou pra rua. Da rua, vai acontecendo as coisas. E aí a gente vai se encontrando. Eu e você, você e eu, né? Ai, que sono, gente. Meu Deus. Olha como eu tô. Presta atenção, ó. De chinelo e meia. Porque hoje eu acordei só na raiva pra trabalhar. Mas vamos lá, gente. Beijo, bom dia. Ah, outra coisa. Essa semana tem várias coisas legais que eu vou gravar com você. Estou indo encontrar com os youtubers esse final de semana. Pessoas que gravam na internet. Conteúdo pra vocês aqui dos Estados Unidos. Vou estar com o Thiago Skol. Vou estar com o Júnior. Nossa, vai ter muito conteúdo pra vocês. Muito conteúdo. Então, vamos lá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É tipo uma quinta avenida em Manhattan, entendeu? Aí você vai ver, ó. Agora você vai ver os prédios que são alugados pelo governo. Presta atenção. Olha isso aí, ó. Olha as janelas. Roupa, lixo, estendido. Tá vendo? Ó, aqui dali deve ser roupa pra secar. Mas se você passar aqui amanhã mesmo, a roupa tá ali, ó. Olha isso aí, ó. Tá vendo? E eu conversando com um desses super. Super é o cara que toma conta do prédio, né? Ele falou que aluguel aqui tá caro agora. Um apartamento de dois quartos no Bronx, nessa área aqui. Né? É uma área não muito perigosa, mas um pouquinho. Custa dois mil dólares. Dois mil dólares. Em cada prédio daquele ali tem 48 apartamentos. De dois quartos a partir de dois mil dólares. De um quarto a partir de mil e quinhentos dólares. E resumindo, pessoal. Ele falou pra mim que 90% das pessoas que vivem ali é section A. Seção 8 aqui se chama. Seção 8 é nada mais nada menos que o aluguel pago pelo governo. 80% do aluguel é pago pelo governo. Ele falou que 90% das pessoas que vivem ali, ou mais, são section A. Seção 8. Então é isso aí. A conta vem pra quem? A conta vem pra gente. Eu, inclusive, que pago aqui é imposto de renda. Né? As pessoas que pagam imposto de renda. O governo, na verdade, não paga nada. Quem paga é nós. Por isso que só tá aumentando todo ano as taxas que a gente paga aqui, o imposto, né? Anual. Mas é isso aí pra vocês saberem. Seção 8 são pessoas que vivem pelo governo e o governo paga 80% do aluguel. E os aluguéis só estão subindo. Pra quem tem um prédio desse, é muito lucrativo. Mas pra quem aluga pra Seção 8, pode ter certeza que a pessoa vai entregar o apartamento pra você destruído, tá? Eu alugo apartamentos, não aqui no Bronx, mas eu nunca quero alugar pra pessoas que vivem em Seção 8, section A. Porque eles te entregam o apartamento destruído. A prefeitura tenta até, né, cuidar, tá vendo? Bota umas flores, faz um negócio legal, entendeu? Um paisagismo legal, tá vendo? Você pode ver, ó. Mas em volta, eles não cuidam, entendeu? Quando eu falo, eu prefiro não alugar, eu quero não alugar pra Seção 8, seção 8, não é porque eu não quero alugar pras pessoas que vivem no governo. Não é isso, tá? Entendam bem o que eu estou falando. É porque aquele pessoal, o pessoal que são donos daqueles prédios ali, são pessoas que têm muitos imóveis. E eles entregam quem? Eles entregam as imobiliárias pra tomar conta. As imobiliárias não querem saber pra quem tá alugando, eles querem saber que o dinheiro tá entrando, entendeu? Eu não, eu gosto de cuidar dos meus imóveis, sabe? Eu gosto de saber quem tá morando nos meus imóveis, estão cuidando. E é o que eu sempre falo, eu sempre tô conversando com pessoas que querem investir em imóveis, de aluguel, e eu sempre falo, eu prefiro alugar pra ilegal do que pras pessoas que vivem de Seção 8. Porque as pessoas ilegais, elas vêm pra cá pra trabalhar, tá? Preste atenção. Vêm pra trabalhar, pra lutar, pra conseguir construir alguma coisa no Brasil. E sabe que se não pagar aluguel vai ter que sair. Pra conseguir um outro apartamento vai ser difícil. Porque hoje em dia tudo pede. É comprovante de salário, imposto de renda, contra-cheque, entendeu? E muitos ilegais não têm isso. Então eles dão, eles tomam conta mesmo do apartamento. Então é isso aí, gente. Eu tô desabafando, eu gosto de mostrar a realidade pra vocês e falo a minha realidade. Entendeu? Seção 8, se você tá comprando imóveis, eu já aluguei uma vez só e pra nunca mais, tá? As pessoas acabam com o seu apartamento. Pelo governo tá pagando, por causa do governo tá pagando, eles não cuidam bem. Entendeu? E viram uma imundice, uma imundice os apartamentos. Não todo mundo, é claro que nem todo mundo vai fazer isso, né? Mas é a maioria. Quando eu falo, eu falo com propriedade, porque é minha experiência, viu? Aqui é uma igreja batista, ó. Primeira igreja batista. Isso aqui, ó, gente, ó. Quando você passar num bairro, você vê isso aqui, ó, cadeado. Isso quer dizer que aqui é perigoso. Porque se não fosse perigoso, não teria cadeado na porta de uma igreja. Entendeu? É. Se não fosse perigoso, não teria cadeado. Você tá dando a metade da tangerina pra mim? Obrigada. Agora a gente vai embora. Você vai aí no... Aqui. Isso aqui é o nosso... É... Como é que fala? É... É a nossa casa, né? Vai o meu motorista. Vai dirigir, ó. Nossa favela, é. Vai o meu motorista. Esse aqui é o Tango, ó. Sim. Bom dia, bom dia. Aí já se fala português. Bom dia, ó. Tango é solteiro, viu, gente? Vou botar aí, ó, o Instagram dele. Pode mandar recado. Que ele é solteiro. E aquele dali não. Ele é casado. Vou botar o Instagram dele lá. Não, não, não. Aqui, ó, é o nosso... É o nosso escritório, ó. Agora a gente vai embora pra casa. A gente já trabalhou hoje. Pintamos ali, ó. Tá vendo? Tudo pintadinho ali, ó. Agora a gente vai pra casa. Vamos que vamos. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E já aqui dentro do carro Finalizando mais um dia Mais um vídeo pra você Espero que você esteja gostando do vídeo Não se esqueça, se inscreve no canal Não cai a mão Não cai o dedo botando um like lá No vídeo, tá? Vamos ajudar a impulsionar de novo Mais uma vez esse canal E é o que eu sempre falo Eu gravo pra vocês Então vocês são meu termômetro E eu tô vendo que vocês estão sempre comentando E isso quer dizer que vocês estão gostando E eu vou continuar com o vlog aí do dia a dia E mostrando entrevistas E muito mais coisa pra vocês Tá bom? Um beijo no coração de vocês E muito obrigada E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho